Opa, o nosso boa tarde, boa tarde, boa tarde a você meu amigo internauta, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo nosso sistema alegre de comunicação, adivinha onde é que eu tô, hein? Olha aqui onde é que eu tô, eu estou aqui na Uniaself, rapaz, exatamente a você que tá acompanhando a gente, você agora do centro da cidade, o nosso boa tarde, o nosso boa tarde a você aqui dos nossos bairros, você dos barreiros, da Santa Inês, você da 15 de novembro, o nosso boa tarde, boa tarde também a você que nos acompanha lá no bairro São Pedro, na Santa Luzia e também aqui do bairro da Pedreira, você que nos acompanha ainda nas nossas comunidades rurais, aquele abraço pra você e dos municípios que o vizinho, rapaz, pense aí, você de Apuiares, General Sampaio, Tejo Choca, os amigos do Paramortir, você do Canidé, Caridade, os amigos do São Luís do Curu, boa tarde, boa tarde a você do Mirim, eu estou aqui na sede da Uniaself em PT Coste e eu tenho uma grande, uma grande notícia pra você, sabe o que é que é? Uma promoção, ó, chegando os últimos dias, as últimas bolsas e nada melhor do que a coordenadora, a senhora Williane Oliveira Azevedo, eu penso que eu esqueci, é isso mesmo, o Iliane Oliveira Azevedo, conhecido mundialmente e popularmente como Lila, é essa daqui, a Lila. Lila, boa tarde, primeiro é um prazer, eu quero agradecer a vocês por nos receber aqui na sede da Uniaself, vocês que têm feito um trabalho brilhante, numa empresa de grande responsabilidade e também a questão da promoção, a promoção que vocês estão fazendo aqui, para as pessoas que querem fazer uma graduação, após graduação, fazer um curso, é muito importante, porque hoje em dia o poder aquisitivo não está muito bom, pegando uma promoção, 40%, né? 40%, Zé, boa tarde, boa tarde você, boa tarde todos os internautas, né? É, pra gente é sempre um prazer recebê-lo aqui, você que tem essa audiência enorme, não só aqui no nosso município, mas que chega, eu sempre estou lá ali assistindo aí o pessoal, de São Paulo, Zé, manda um alô, então assim, é o nosso, muito obrigado, a gente como conterrâneo de Pentecoste, a gente lhe agradece por estar sempre levando, né, as coisas boas que acontecem no nosso município a todas as pessoas, né, do nosso município, que a gente está fora e as nossas cidades vizinhas. Então, às vezes a pessoa que nasceu, se criou nessa terrinha aqui e mora longe, a gente dá uma saudade, e é exatamente essas notícias aqui, a pessoa acompanha, importante, né, Leila? É, e assim, com certeza, muitas pessoas já saíram daqui, a nossa cidade evoluiu, né, hoje nós temos, tem muita gente que sai daqui e sai daqui fora, né, nós temos o Zé da Alegre, nós temos uma universidade, entendeu? Que as pessoas nem sabem, né, então assim, tem muita gente que vai já fazer um ano, agora em agosto, inclusive a nossa primeira turma de bacharel em Educação Física, ela já cola grau agora em outubro, você está convidado. Epa, olha aí, você está bem. Está certo. E assim, é um prazer recebê-lo aqui e hoje eu queria, antes de falar da nossa promoção, eu queria apresentar aos nossos municípios, aos nossos municípios, os municípios vizinhos, às nossas comunidades, à nossa universidade, porque ainda tem gente que, onde é, que eu ainda não conheço, entendeu? Então, primeiro fica aqui no centro, né, aqui no centro da cidade, pertinho do mercado, pertinho do Banco do Brasil, né, fica pertinho da Rádio Difusora, bem ali a Rádio Difusora, bem ali, ó, desse jeito mesmo, pertinho aqui da Secretaria de Saúde, um antigo patronato, você lembra aí do antigo patronato? É, 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 vamos, vamos, apresenta para a gente aí, apresenta para a gente aqui a estrutura da Unha Celso. Vamos lá. É. Vamos ficar um pouquinho aqui, aqui nós temos nossa coordenação. Opa, vamos mostrar aqui, vamos mostrar. Nós estamos aqui com o nosso... A nossa sala, a nossa coordenação, está aqui o nosso coordenador, né, o Leandro Azevedo. Aqui, a nossa recepção, nós temos a Manu, temos o João. É o João, rapaz, o nosso cinegrafista hoje é o João, mas eu pego todo mundo aqui, o João, é, ó. Eu quero avisar para a Globo, SBT, essas televisãozinhas aí pequenininhas, que não vão tirar o João de mim, toda vida que eu venho aqui o meu cinegrafista é o João. Ok, aqui, logo mais ali, à frente, nós temos o nosso espaço de conveniência, onde nossos alunos sentam nos horários de intervalo, ou chegam para esperar o início das aulas, para bater um papo, conversar com os amigos, né? Então... E também faz papo. Beleza. Vamos acompanhar aí a professora Lila, né? Ela vai mostrar para a gente aqui, que nós estamos aqui na recepção. Essa moça bonita, olha aí, ó. Vocês vão ser atendidos por ela aqui, ó. Boa tarde. Já falou muito, boa tarde, já está de bom tamanho. Ótimo. Daí, ó, você vê aqui, ó, o pessoal aqui altamente confortável, né, Lila? É, aqui é o nosso laboratório de informática, onde fica disponibilizado para os nossos alunos, nos horários que aqui estiver aberto, certo? Eles podem vir a hora que eles quiserem para acessar, para as aulas virtuais, para o uso didático do nosso acadêmico. Ótimo. Vamos para a frente, vamos para a frente. A nossa professora, o Iliane Oliveira Azevedo. Olha aí, rapaz. Entra aí, entra aí, meu filho. Vamos mostrar aí como é que está esse negócio aí, está certo? Pronto. Lila, e aqui? E aqui é a nossa sala de aula, a nossa primeira sala de aula. Igual a essa, nós temos mais duas. Somos três, são três salas de aula, todas elas equipadas, com projetor, com ar-condicionado, com quadro já em vidro, todo equipado para garantir o melhor ensino e aprendizagem do nosso município. O tempo do giz já era? Acabou, Zé. Respirou muito, pode girar, Lila? Pode girar só no contra-cheque agora. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá e mostrando. Aqui a nossa professora aqui, professora Mor. O que é que nós temos aqui, Lila? Vou passar aqui para esse lado daqui, para não atrapalhar aqui o nosso câmera. Pronto. Zé, esse é um dos espaços, é um dos espaços mais importantes que a gente tem. E eu gostaria só de lhe apresentar um dos nossos livros didáticos. Pronto, olha aí. Rapaz, é que todo mundo aqui se garante, pensei. Está vendo aqui? Olha aqui. O que é que nós temos aqui? A presença aqui, professora. Olha, a Uniasel, ela é a única universidade que trabalha com material didático totalmente gratuito para o aluno, certo? Que você está vendo um livro da área de ciências humanas, aqui o de linguagem e aqui fundamentos filosóficos do direito. Então, assim, o nosso material é riquíssimo. Quando eu lhe digo que esse é um dos espaços ricos dessa unidade, é porque é aqui onde o nosso aluno, caso ele também queira, ele pode vir e sentar e estudar no horário que ele estiver livre para isso. Ok? Quer dizer, não é obrigatório só ter naquele dia bitolado, naquele dia, naquela hora, na hora que ele quiser vir. De maneira alguma. Existem os trabalhos em grupo, na hora que eles quiserem, pode se reunir no grupo deles e vir até aqui, que aqui a gente está disponível para recebê-los. Beleza. Então, vamos continuar, vamos continuar mostrando. Você que está em casa, dá só uma paradinha aqui. Pronto, fica mostrando aqui, dá uma encosta aqui. Quero só mandar um alô para a galera que já está acompanhando a gente. Você que está acompanhando a gente, deixa aí, é firme aqui. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. O nosso boa tarde. Eita, galera, aqui está com tudo, rapaz. Meu amigo Eugênio Ranieri, boa tarde para você. Boa tarde aí para a professora Leuda Guedes. Boa tarde aí para o Léo Souza. Boa tarde para a Fabiane Castro. O nosso boa tarde também, sabe para quem? Para a Olia Perdigão, para a Ofélia Medoça. O nosso boa tarde aí, dá para... Olha aí, Leuda Guedes está dizendo, quero voltar a estudar aí nessa universidade. De nota 10. Eita, rapaz. Pois é. A Imaculada Frota, lá de Paracuru, está acompanhando a gente. Boa tarde para você. Boa tarde aí, o Cleo Mano Costa, meu amigo Rubens Cássio. Boa tarde. Boa tarde a Rita Viana de Oliveira. Boa tarde a você, a Conceição Martiliano. Boa tarde também a Cleidiane Quintela. E o Léo Souza está dizendo, olha. Léo Souza está dizendo, parabéns, Lila, por oferecer a oportunidade a muitos que antes não tinha e nem podiam cursar uma faculdade. Está vendo aí, professora? Barbosa Marley, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Expedito Freitas. Boa tarde, Emanuel Moura. Rapazes, aquele abraço. Também para o Aleph Rodrigues. E a Andressa está dizendo, e a Selva, super indico. Socorro Gomes, um abraço para a tua socorro. A Tami Rezes, aquele abraço. Carol Martins, professora Carol Martins. Gente boa. Vera Silva, ela inclusive trabalha aqui. Vera Silva, boa tarde, boa tarde aí. A Auricélia Alves Miguel, boa tarde. E a Débora Castro. Eu gosto sempre de acompanhar, professora. Porque as pessoas que estão em casa, você que está em casa, vem, Calela. É importante essa interatividade. Interatividade, não é? Com certeza, Zé. E são essas pessoas que fazem parte, que fazem a nossa UniaSelv estar onde ela está hoje. E eu queria só deixar bem claro que a nossa universidade é a única do nosso município com conceito 5 no MEC. Conceito 5 no MEC é tudo para uma universidade. É top. É top, é o top dos tops. Vamos mostrar mais, vamos mostrar mais. O que é que você vai mostrar aqui para os nossos internautas, fazendo um tour aqui na UniaSelv. Nossa sala 2, como eu já falei, ninguém vai abrir, porque é a mesma da 1, ok? Isso, isso, isso. É. E o que é que nós temos aqui? O nosso espaço, onde os nossos professores sentam, elaboram. Passa para frente aqui, meu cinegrafista, vai lá. Passa para frente aqui. Isso, garoto. Aí mostra aí o espaço. Onde eles sentam, Zé, onde eles elaboram as aulas, entendeu? Onde eles, a gente entra num consenso juntamente com a equipe da coordenação da UniaSelv, tudo acontece aqui nesse espaço. Eu quero saber que hora é a merenda. Ah, não. Ah, minha Maria, rapaz, é o novo. Pois é. É isso, e o que é que nós temos mais aqui? A sala 3, como você falou. E aqui é onde acontece a merenda, mas aí o Zé precisa trazer a merenda. Os nossos alunos, eles podem trazer o lanche deles e podem lanchar aqui sem nenhum problema, certo? Certo. Os nossos banheiros, eles são adequados, são banheiros tops. É, vamos mostrar para frente, está certo? É importante, rapaz, assim, essa, 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 é, mostra. Epa! Muito bem. E tudo isso aí vem acontecendo graças a um esforço de muito tempo, não é, Lila? Ok, é. Assim, foi, é muito gratificante você entrar aqui hoje e você perceber aquilo que você sonhou hoje está aqui. Agora, em dia 6 de agosto, faz nove anos que eu trabalho com nível superior aqui em Pentecoste, graças a Deus, tudo ok até hoje. E, assim, a nossa tendência é melhorar, é ir para frente, certo? Muito bem. Temos projetos, é, porque, assim, nós estamos abrindo turmas de fisioterapia, então, assim, nesse nosso projeto, as turmas de fisioterapia, de nutrição, de engenharia, nós precisamos ter laboratórios. Então, você vai me perguntar, olha ali onde vai ser esses laboratórios. Logo, logo, a gente vai estar fazendo os laboratórios aqui, anexados ao nosso prédio. Muito bem. Para atender os nossos alunos. Muito bem. Vamos mais para cá, Lila? Eu gosto de conversar com tu aqui. Vamos, vamos, vamos sentar com um pouquinho aqui nesse ambiente super agradável, por gentileza. Olha aqui, o negócio aqui é muito, é muito tranquilo. E eu, eu, sento aqui perto de mim aqui, e depois eu quero, além desse bate-papo que a gente está fazendo aqui, que é muito importante, você que está em casa, você que está acompanhando a gente, aqui é super confortável. Inclusive, inclusive, muitas pessoas têm me perguntado como é que funciona, né, pelo fato de a gente estar sempre mostrando, e nada melhor do que a gente mostrar através de quem? Através de quem conhece do assunto, professora Lila. Quais são os cursos oferecidos aqui pela UniaSelf? Assim, Zé, nós temos um leque de cursos, nós temos mais de 80 cursos que são oferecidos pela UniaSelf, porém, turmas funcionando hoje, nós temos administração, ciências contábeis, serviço social, perícia fóruns e um bacharelado em educação física, que é esse, que é uma segunda licenciatura, que só é para quem já tem, quem já é licenciado em educação física. Queria aqui abrir um parênteses muito grande para o nosso município, porque os meus alunos, eles entendem o que eu vou dizer. Hoje, Pentecoste, antes não tinha nenhum aluno bacharelado em educação física. Os donos de academia, eles funcionavam praticamente escondidos. Todo o litoral aqui do Vale do Curu, Pentecoste, o Mirim, Paracuru, posso lhe garantir isso com segurança, porque quando foi para os nossos alunos fazer o estágio deles, nós não tínhamos nenhuma academia nesses arredores onde eles pudessem estagiar e assinar o estágio deles. Eles precisaram se deslocar para a fortaleza, onde havia um profissional, dono de academia, com bacharelado, que pudesse assinar o estágio deles. Você sempre na vanguarda e sendo a pioneira, que hoje tem um bocado. E hoje, assim, é muito, muito, muito gratificante para mim e ver esses profissionais, eles hoje podem estar nas academias deles sem medo de ninguém estar batendo na sua porta, de ninguém ir fechar. Eu falo isso com propriedade, com ciência. Nós temos alunos do Paracuru, de o Mirim, não só daqui da região, e hoje eles podem ir lá e... Lila, aproveitando, quero mandar um abraço para quem? Para Isabela Magalhães. Pensa numa menina que, se você pensar e imaginar de exemplo de pessoa que gosta de academia e de tudo, de atividade física, é ela. Ela foi alunos de vocês? Com certeza. Isabela Magalhães, um abraço para tu, minha querida sargentona, rapaz. Eu tenho um amor muito grande pela Isabela. Isabela, ela tem a Belas, um abraço aí para a turma das Belas, em nome de quem? A minha amada, né? Da Nataliana Pimentel, que segunda, terça, até os dias, e os horários, segunda, terça e quinta estão lá, firme e forte, saltando, feito umas cabritas ali na 15 de novembro. Isso é bom. Já me convidaram, mas você sabe, né? Amanhã eu vou, quem sabe amanhã, talvez, né? Por enquanto, ó, vou ficando por aqui. Mas, Isabela, você sabe o tanto que eu lhe admiro, e ela também, ela fica nas academias, como você falou, ela fica assessorando a pessoa nas academias. E ser assessorado por uma profissional, por um profissional da área, é muito bom, porque você corre o risco de sair de lá torto, né? Com certeza. Precisa desse acompanhamento. Só as pessoas que fazem o curso de bacharelado, eles têm, eles podem fazer esse acompanhamento. Outro profissional que só tem licenciatura em educação física, ele não pode fazer esse acompanhamento. Por isso que o Conselho de Educação da Educação Física, que é o CREF, ele bate direto em cima das academias. É porque é uma área totalmente diferenciada. Quem estuda para ser professor é uma coisa. E quem estuda para ser o bacharelado das academias, a carga horária, a grade curricular é totalmente diferenciada. E o interessante, agora, inclusive, assim, eu gosto muito, principalmente porque a gente percebe uma movimentação na cidade diferente. A gente percebe grupos fazendo atividade física, grupos sendo orientados. E tudo isso só está acontecendo porque existiu um profissional que está ali, né? Para poder orientar. E só existe esse profissional porque existiu uma universidade como essa. E assim, Zé, e o que deixa a gente mais satisfeita ainda é essas pessoas que estavam, que estão ainda nas academias hoje, eles já se encontravam lá, todos eles com licenciatura. E todos eles passaram para bacharelado. Eles fizeram um ano de bacharelado aqui, quer dizer, eles insistiram no sonho deles. Eles poderiam muito bem, não, vou ficar só aqui, e ficar se escondendo. E não, eles, todos eles fizeram bacharelado. Beleza, então, eu queria falar com esse grandão aqui, é o Leandro. Leandro, por gentileza. Sente aqui, meu filho, sente aqui, bem de frente comigo. Desce de lado, assim, porque tu é assim, grandão, como dizia minha mãe, nasceu infestado. Sabe o que é isso? Sabe, Leandro? Não, o que é isso? Não? Duas larguras. Ter sido infestado. Cara, eu gosto de brincar com você, Leandro, cara, tenho uma admiração enorme por você. Grande mesmo, porque você não precisou ir para os Estados Unidos, não precisou ir para o São Paulo, para o Rio de Janeiro, para poder você ser um grande profissional como você é. Aqui mesmo, aqui em Pentecoste, aqui na nossa cidade, aqui na terra do peixe, aqui na terra do arsul de Pereira e de Miranda. Já pulou da galeria? Não, nunca pulei, não. Nunca deixou. Nunca deixou, não? Olha, eu pulei uma vez para impressionar a namorada. Depois que eu casei, tive mais coragem, não. Leandro, rapaz, a gente já conversou. Olha, eu gosto de conversar brincando, mas nós estamos falando um assunto muito sério. O Leandro, eu estive entrevistando ele aqui outro dia e ele passou informações importantíssimas. Tu quer falar sobre a promoção que está ocorrendo aqui na UniaSelf? Fica à vontade, vou te entregar o microfone, é teu, vai lá. Quero só que você segure mesmo. Pessoal, boa tarde. Só recapitulando da outra vez que a gente entrou ao vivo com o Zé, era justamente para a gente anunciar a promoção de 40%. O que é essa promoção? Todos os cursos da UniaSelf, eles estão de 40% de desconto. É uma promoção inédita aqui em Pentecoste. Ela só tem alguns polos no Brasil inteiro. Você não vai encontrar ela em Fortaleza, em algumas outras cidades. Só tem em alguns polos. E assim, cursos que antes eram vistos como os cursos de valores bem altos. Vamos pegar o exemplo das engenharias, da fisioterapia, da nutrição. Hoje você encontra com um preço mais acessível. Aí você da outra vez me perguntou, você pode dizer o preço? Não é que eu posso, é um dever meu. Eu tenho que falar, eu tenho que divulgar. Hoje esses cursos que eu citei, o valor deles se encontra de R$350. Só que tem um porém. As bolsas são bem limitadas. Para você ser aluno da UniaSelf, para você ter 40% de desconto para o curso todo, você tem que correr. Correr justamente porque é um número bem limitado de bolsas. Quer dizer, às vezes a pessoa não vende, deixa para amanhã e tudo, e perde uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade, inclusive de fazer um curso desse aqui com 40% de desconto. Cara, 40% de desconto não é pouca coisa. 40% de desconto já alivia para um bocado de coisa, de compromisso. E nós sabemos que hoje todo centavo faz diferença, não é, Leandro? E se a gente for olhar bem, vamos pegar outros cursos, serviço social, as ciências contábeis. Esses cursos a gente oferta hoje de R$145. Se você for olhar, às vezes as pessoas consomem de roupa durante o mês esse valor. E assim, preferem infelizmente priorizar certas coisas e não priorizam justamente a educação. Porque a gente estava falando naquele dia que antigamente para você ter um futuro entre as pessoas tinha que ter o ensino médio, né? E hoje se você não tiver uma graduação... Era o top dos tops, não era, Lila? Ensino médio? Top dos tops. Até o Telecurso 2000. Eita! Pois é, Zé. E assim, hoje a gente está ofertando essa promoção. E tem também um detalhe a respeito da nota do Enem. A sua nota do Enem, até o mesmo período dessa promoção de 40%, até o final de julho ela vai valer desconto. Se você atingiu de uma pontuação, você pode até receber 100% de bolsa grátis. Se você tirar de R$700 para cima, a Unacelv dá a sua bolsa de 100% e você custa qualquer curso da nossa grade totalmente de graça. No meu tempo não tinha um negócio desse, nem a Paula, Lila. É, porque assim, Zé, as universidades elas existem, mas a gente tem que incentivar os alunos também nesse sentido, a estudar. Muitas vezes a gente encontra pessoas que moram, é de um poder aquisitivo bem menor, e assim, ele não tem a condição de se deslocar para estudar. Ele vai, faz o Enem, mas mesmo assim ele precisa ir para Fortaleza, ele precisa ir para Redenção. E vamos dizer que ele tenha feito 700 pontos. E se esse aluno fizer 700 pontos e estiver em nosso município, ele pode vir até a gente, a bolsa dele será totalmente gratuito, até o final do curso, 100%. Leandro, até porque pessoas de outros municípios podem vir mesmo. A Puiaray General, o Teio Soca, a Paramoti, São Luís do Curu, o Mirim. Se quiser vir de outro estado também, pode vir, que dá certo. Pessoal, é o seguinte, essas bolsas, elas, como a gente falou, vão até o final desse mês de julho. E é como a gente estava acabando de falar, não deixem para depois. Não deixem para depois, eu não vou falar nem como coordenador, vou falar como aluno. Você, às vezes, deixa para depois, às vezes esquece, a bolsa passa e não tem como mais recuperar. Como eu falei antes, essas bolsas, elas são limitadas. E a gente não sabe quando é que vem novamente esse desconto de 40% e nem a promoção do Enem. Que até para a gente que trabalha na Unicel, foi uma surpresa. Que a Unicel do Brasil, a de Indaial, ela está ofertando 10 mil bolsas para todo o país. Isso foi totalmente de supetão. E isso ajuda tanto a gente daqui de Pentecoste, como a própria população. E é como a minha mãe estava falando. Às vezes você tem 700 pontos e tem que se deslocar para Fortaleza. Só que não é só o deslocamento, é justamente o aluguel. Meu filho, vou te falar, estou falando agora como pai. Mantém o fim em Fortaleza, para tu saber o que é que é bom para a tosse. Lá na universidade, mantém isso. Faz o teste para tu ver. Eu não posso falar como pai. Ainda. Ainda, mas eu falo como coordenador. Venham, venham para cá. Mesmo que seja só para visitar o polo, venham. A gente mostra, faz esse mesmo tour que o Zé fez. Que a gente mostra tudo bem direitinho. Ele explica como é que funciona a Unicel. Mostramos o livro didático, mostramos o sistema, o AVA, que o aluno utiliza. Que é o ambiente virtual de aprendizado. A gente faz um tour por tudo. Venha nem que seja só para conhecer. Mas é uma coisa que eu falo. Essas bolsas, elas não demoram mais do que julho. Elas só vão ficar até julho. E a gente não sabe até quando é a próxima vez que elas vão vir para a Pentecoste novamente. Olha, não ande na contramão das oportunidades, não é não, professora? Assim, Zé, eu queria só complementar o que o Leandro está dizendo. É que, na realidade, nós não temos mais do que 15 bolsas em cada curso. Certo? Restam poucas bolsas. Nós devemos ter 15 bolsas para fisioterapia, 15 bolsas para nutrição, 15 bolsas para pedagogia. Nós não temos mais do que 15 bolsas para cada curso disponibilizado. Graças a Deus. As turmas, geralmente, fecham com quantas pessoas? Depende. Nós temos turmas aqui. Quantos alunos têm a ciência contábeis? Lembra? 30. Varia, entendeu? Mas, assim, eu tenho 20 alunos, 25 alunos, a gente já bota o barco para andar. E, em contrapartida, a pedagogia já tem mais de 50. Eu não sei onde é que a gente vai botar alunos na volta das aulas. Então, assim, eu acredito que, quando o trabalho é feito, meu pai era, aprendeu a ler e escrever, ele tinha 60 anos de idade pelo Mobral, viu? Que Deus eu tenha. Meu velho, minha mãe tinha 50 anos, mas ele tinha uma filosofia que ele dizia, meu filho, tudo que é bem feito é bonito, mas tudo que é bonito dá trabalho. Com certeza. Dá trabalho, mas, assim, quando se faz o que se gosta, é prazeroso. Então, não há trabalho. Faz tanto tempo que eu deixei de trabalhar. Dois. Olha, pessoal, qualquer dúvida, telefone pré-contato. Nove, dois. O meu, nove, um, nove, um, vinte, doze, nove, oito. Esse é o meu telefone, meu telefone pessoal. Você pode falar comigo a qualquer hora. Como vem acontecendo, graças a Deus, a gente recebe mensagem 10 horas da noite, 11 horas. E a gente faz o máximo para passar o máximo de informações. Às vezes, a gente demora, mas a gente sempre responde todo mundo. Muito bem. Tem mais algum? Tem, eu posso deixar o meu telefone de contato, é 9224-4973. Fala com a professora Lila, diretamente nesse número. E qualquer coisa, eu passo para o coordenador, que é o Leandro. A prova disso é tanto que algumas pessoas já me procuraram pedindo o número do telefone. Ora, se eu não dou, dá na hora. Lila, obrigado a você. Se você tiver mais alguma informação que queira completar o nosso trabalho. Daqui a pouquinho, vou anunciar duas coisas. Primeiro, que eu vou ler todos os comentários. Tem mais alguns, não tem? Vou ler os comentários das pessoas que estão acompanhando a gente. E depois, eu vou fazer um sorteio de uma coisa. Não hoje, nessa transmissão, mas é amanhã. Aqui da loja da Claro. Mas eu vou ter umas coisas tão legais para sorteio. Eu vou fazer o sorteio em uma transmissão ao vivo. Desse jeito aqui. Me aguarde, vai ser amanhã, hein? Eu vou só me organizar um pouco, mas a premiação já está lá em casa. Super legal. Lila, completando aí, mais alguma coisa. É assim, Zé. É só lhe agradecer e convidar, na realidade, todos os interessados a vir fazer parte dessa família que só aumenta. E, assim, queria lhe dizer, como você falou, aqui não é trabalho. Aqui a gente tem amor pelo que a gente faz. Você me conhece, faz muito tempo que eu estou na educação e eu amo o que eu faço. Eu acredito até que eu nem sei fazer outra coisa. Então, assim, venham, meus meninos, minhas meninas. Nós estamos aqui de braços abertos para recebê-los. E vou continuar na mesma frase que eu sempre digo. A educação, ela foi, é e continua sendo a solução não só do nosso país, mas do nosso mundo. Obrigado, professor. Lila. Por isso, Zé, só pegando o gancho, é justamente para convidar, né? Convidar e, como você falou, não perder a oportunidade. É um negócio bem limitado e, assim, a gente vai ter o prazer de receber vocês aqui. Tanto a gente da equipe, como a professora, a minha mãe, e também os tutores. Vocês venham, 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 venham conhecer ou então já afetou a matrícula. Qualquer informação, eu vou repetir o número, 9120-1298-DDD85. Vocês podem perguntar, podem questionar, qualquer coisa que a gente responde, justamente para vocês não ficarem nas dúvidas, né? Eu sei que você tem uma audiência gigante, que a gente recebe mensagem de Tejussuoca, mensagem de Paracuru, mensagem de Paraipaba. Olha aí, Degrado. Obrigadão aí, rapaz. Show de bola. Recebe mensagem de todos esses cantos, inclusive a gente já tem alunos desses locais. General Sampaio, Apoia Rés, aqui da nossa vizinha Serrota. E todos os cantos, assim, acredito que eu, que a maioria seja por causa da sua audiência. Daquela primeira vez que a gente foi, a gente conseguiu... Vamos utilizar essas bolsas que ainda é limitadas, né? O tempo também é limitado, mas vamos lá, para poder fechar o negócio, né? Isso mesmo. Venham, venham, não percam o tempo. A oportunidade de bater na porta e quando ela vai embora é difícil ela voltar. Às vezes nem volta. Ok. Meu cinegrafista, deixe focando aqui nesses dois aqui, que eu vou passar aqui para o outro lado. E eu vou... Eu vou falar aqui do... Olha aí, está vendo? O Leandro e a Lila. Olha a Isabela Magalhães assistindo a gente aí. Eu estou vendo, mulher. Pensando na caboclo que se garante. Isabela, boa tarde para você. Meu amigo Marciano Bil. Boa tarde aí para o Jefinho. Acompanhando a gente, a Nis Marinho, o Filipe Quintiliano, a Ludmila Patrícia. Tu está onde, Ludmila Patrícia? Tu está lá na comunidade de Marcaco. Parece que eu não sei, né? Marta Lúcia, boa tarde. Boa tarde aí ao El da Pessoa. Boa tarde aí à Franciudênia Cavalcante. E a Elisângela Moreira está dizendo. Lila, você foi minha professora no Ensino Fundamental da Escola Francisco Sá. Prazer em revê-la. Elisângela Moreira. Conceição Souza. Aquele abraço para você, Conceição Souza. A Tailane Silva. Boa tarde, boa tarde aí para a Andréina Oliveira. Também para a Ariane Fátima. Alessandra Souza, aquele abraço para você. E meu amigo, agente da Força de Segurança, o Germano Feitosa, está dizendo. Olha, com certeza vou fazer a minha inscrição o mais rápido possível. Valeu, Germano. Aquele abraço, futuro vereador de Pentecostes. Olha aí, rapaz, um conterrâneo meu lá das quebradas do Chorão Limão. Meu amigo Daniel Campos. Um abraço aí para o meu amigo Cis Campos. Boa tarde aí também para toda a família aí. Todo o pessoal lá do Chorão Limão acompanhando a gente. Leonardo Pinho, outro profissional aqui da Segurança Pública. Grande Leonardo. Aquele abraço, agente Leonardo curtindo a gente. Joyce Castro, o secretário de Agricultura, Daniel Castro, também acompanhando a gente. Boa tarde, boa tarde aí para a Mônica Mendonça. Para a FGN Caroline e também para a Cristina Marques, professora Cristina Marques. Aquele abraço para você. Milena Souza, boa tarde. E também para a Cleo Gomes. Opa, a Cleo Gomes está dizendo. Parabéns, amada Lila. O povo pra eu amarra. Olha aí, rapaz. O irmão Donato Stanislau acompanhando você também, juntamente com a Maria Helena. Olha quem está. Eu sabia que a minha mãe estava me assistindo. Nataliana Pimentel, boa tarde para você. Aquele abraço. Aquele abraço aí para Cleícia Castro, Edlar de Sales, João Ângelo. E a minha nora lá de Goiânia está acompanhando o nosso trabalho. Priscila Andrade, que Deus abençoe você, abençoe o Fábio. E abençoe também o meu neto Arthur, também acompanhando a gente. Boa tarde a você. Eugênio Ranieri, quais terão para mestrado? Ele está perguntando aqui, quais terão para mestrado? Acho que você entendeu a pergunta aí, né? Ali ele vai responder também. Ivani Guimarães. Olha aí, rapaz. Ivani, boa tarde para você. Aquele abraço para Nara Ferreira, para Dira Feixo, Abreu, Cidinha Rodrigues. Boa tarde, boa tarde a Manoel Ribeiro, o Júnior Sulino, né? E aí é tu? Olha, eu jamais ia saber na vida que era tu, mulher. Eugênio Ranieri, conceito simples, está de parabéns. Eugênio Ranieri é professor, trabalha lá na Tejo Suoca. Gente da gente. A Auricélia Alves de Miguel, parabéns. Quero saber quais os cursos. A Auricélia de Apuiares, professora Auricélia. Se eu não estou enganado, eu acho que é você mesmo, né? É a Eveline Galvão, a Simone Mendes, Luísa Pereira Gini. Alô, Luísa! E aquele abraço da Carol Martins. Um abraço aí para todos vocês aí da família, da minha amiga Carol Martins, acompanhando a gente, acompanhando o nosso trabalho. A Lucivânia Erandir, também para a Elisângela Moreira, está dizendo, olha, hoje sou advogada. Obrigado por sua contribuição na minha formação. A Elisângela Moreira e também a Madeca Saldanha. Leandro, amo muito. Olha aí, viu? Galera aí. Gonzaga Barbosa, meu amigo ex-vereador Gonzaga Barbosa. Gente boa. Está dizendo parabéns, professora Lila, que administra essa faculdade com muita maestria. É uma grande empreendedora. Verdade, viu, Gonzaga? Parece aí, Gonzaga. Preciso bater um papo contigo, macho. Patrícia Abreu e a turma legal. Portanto, vou ficar aqui na frente. Eu quero dizer para você, olha, galera, muito obrigado. Muito obrigado a vocês pela audiência. Teve algumas perguntas, quer responder? Zé, eu gostaria de responder só ao Ranieri. Essa questão de mestrado, nós ainda não recebemos nenhuma portaria liberando para o nosso município. Mas, assim, a hora que liberar, que é a UniaCelf, liberar a portaria de mestrado para o município de Pentecostes, será disponibilizado. A gente pode até pedir a você, convidar você para a gente fazer essa liberação. E eu queria só, assim, agradecer as palavras dos meus, quando eu falei meus meninos e minhas meninas, Vários alunos aí que já estão comigo, isso aí não tem preço, Zé. Isso não tem preço. Quem é professor... Mexe, não mexe? É, é desse jeito. Beijo para todos vocês. Beijo. A Lila ficou vermelha. Eu tenho certeza que ela está bem emocionada. Olha, pessoal, obrigado mais uma vez a você. Muito obrigado a vocês pelo carinho da audiência. Muito obrigado a vocês por nos acompanhar. Obrigado mais uma vez e a gente se encontra sabe aonde? No próximo vídeo. Tchau.